Bom dia a todos e bom dia a todos, aqui o salão de manhã, não é fácil, mas pronto, é um prazer para mim apresentar a Mônica Moreno Figueroa, uma colega que já nos conhecemos há alguns anos atrás, eu conheci o seu trabalho, comecei a ler alguns artigos dela e nos contatamos, ela, Mônica, já esteve aqui em Coimbra, acho que faz dois, três anos, já perdi um bocadinho a conta, mas participou numa escola de verão, de Sun School, de Eurocentrismo e Antirracismo. Mônica é socióloga, tanto ela é mexicana e trabalha atualmente na Universidade de Cambridge, tenho estado também em outras universidades no Reino Unido, nomeadamente, faz bastantes anos na Universidade de Newcastle, também em Nottingham, enquanto já tem um percurso longo no meio britânico, no meio acadêmico britânico. O trabalho de Mônica centra-se principalmente no racismo, no antirracismo, com um olhar muito interessante e, de fato, eu quando conheci o trabalho de Mônica, pronto, achei que era um trabalho que havia pouco por fazer, também no contexto mexicano, que é olhar a mestizagem e a ideologia da mestizagem e como reproduz a, digamos, a branquitude e como reproduz o racismo. E a Mônica também tem um trabalho muito interessante de análise do racismo no cotidiano, através de muitas experiências de mulheres, de mulheres mexicanas, para ter um trabalho também, nesse sentido qualitativo, muito interessante. E, pronto, que eu animo a ler. Mônica tem, nesses últimos dois anos, tem estado a coordenar junto com o professor Peter Wade, pronto, também, provavelmente muitos de vocês já conhecem o trabalho de Peter Wade, também na área do análise da ideologia da mestizagem e também do racismo na América Latina, que é um projeto de dois anos, que, pronto, terminou no final do ano passado, mas tem tido uma extensão, pronto, ainda estão a trabalhar na escrita, que é o LAPORA, no antirracismo na América Latina, numa era pós-racial, e eu posso passar, eles fizeram também uma pequena brochura, como abordagem, como resultados do projeto, até em português, porque eu fui convidada à apresentação, muito generosamente, do trabalho que estiveram a fazer no ano passado, em novembro, em Manchester, e pronto, posso passar também, se quer levar uma olhada. E este é, pronto, um trabalho também muito interessante, cruzando diferentes debates nos contextos do México, do Brasil, da Colômbia e do Equador. E dito isto, pronto, na verdade, o que nos vai apresentar, o que nos vai falar a Mônica hoje, não está tão relacionado com o seu trabalho no contexto latino-americano, se bem, pronto, obviamente tudo está em relação. Mas é uma, vai trazermos aqui uma discussão, e que acho que uma discussão muito urgente também no contexto português, e do qual ainda se fala muito pouco, obviamente que é o racismo na universidade. Ela vai trazer experiência no Reino Unido, nomeadamente na Universidade de Cambridge, que é onde ela trabalha. E acho que vai trazer assim um cruzamento entre, ou seja, como entender o racismo na universidade, duas vertentes. Por um lado, é a experiência como o racismo no cotidiano não está experimentado pelos estudantes, pelo staff que trabalha, professores, funcionários, pronto. E que é o que se tem realizado para ter um debate sobre essas experiências do racismo na universidade, que é uma instituição que nós sabemos que se constrói e se apresenta como, não é? Livra de racismo, sabemos que obviamente não é assim. E a outra, obviamente, que é a discussão forte, obviamente, também quem vem do contexto do Brasil é uma discussão que tem tido uma história bastante já interessante e aprofundada, que é a questão do currículo, não é? Como o racismo tem estruturado o conhecimento, que é o que nos produzimos, que é o que nos ensinamos, que é o que nos debatimos, não é? E pronto, também a ideia de que nós podemos fazer para mudar o que chamamos descolonizar o currículo. Portanto, pronto, desculpas pela longa introdução, mas achei que era interessante que as pessoas que conhecem menos o teu trabalho tenham uma ideia mais abrangente possível do que estás a fazer já muitos anos. Quanto a Mónica? A apresentação vai ser em castelhano ou a Mónica? Bom, então, muitas graças. Vou falar, eu acho, em inglês, em espanhol e com coisas em inglês, mas todos estão bem com todos os idiomas. Mas sim vou pedir a Luca que nos ajude com nossos 20 minutos. Então, cada 20 minutos vamos fazer um minuto de silencio, porque eu sei que todos estamos trabalhando em múltiples línguas, e isso é difícil e cansado. Também para que eu me recuerde não falar tanto, 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 tanto. Então, espero mais ou menos apresentarles como 45, 60 minutos máximo, mas nunca nos vai detener cada 25 minutos. Perfeito. Então, o que pensé que, mais bem, não vou falar de meu trabalho de investigação, mas mais bem de minha experiência em Cambridge, trabalhando com o cambio institucional e como foi que começamos a desenvolver essas iniciativas. E eu quero contar de várias iniciativas no Reino Unido e por onde vamos. Em questão do racismo na universidade. Então, quando eu chego a Cambridge em 2014, é mais, o primeiro dia que vou a minha trabalho por primeira vez, tomo o trem de Londres, porque vivi em Londres, chego à estação de trem, tomo um caminhão que me leva ao centro, me bajo e estou caminhando, tratando de chegar à oficina. É um pouco como que tem que cruzar a cidade, um pedaço, o centro. E chego, vou passando e uma mulher se me aproxima no caminho e me diz, oi, estás buscando trabalho. Então, eu assim como digo, não me vesti bem, ou o que parece que estou perdida buscando trabalho. Já tenho trabalho na universidade. E, bom, então, isso me chamou a atenção, este é o contexto ao que eu chego. E, acto segundo, me encontro com meu mentor no colegio do que estou asignada em Cambridge, porque é uma instituição que tem 31 colegios. Todos os estudiantes vivem e têm asignado um colegio. Não podes estar em Cambridge sem estar em um colegio, aparte de pertenecer à universidade central. Então, vou com meu mentor do meu colegio, porque também na faculdade temos, ou seja, os professores temos, não todos, mas a maioria estamos vinculados. E entro e o primeiro que me dizem meu mentor foi, e quando te regresas ao seu país? Então, eu, assim igual, não, pois eu já tenho passaporte britânico, tenho muitos anos... Como que começo a dar explicaciones, quando realmente a pergunta é anterior, ou seja, por que tenho que dar explicaciones primeiro? Segundo, que me importa. Tercero, este... Isso não é o ponto de ser minha mentora. Mas, todas estas são... O que me di conta é que, muito, talvez, inocentemente, eu pensei que chegava a um lugar onde eu ia trabalhar sobre meus temas de investigación. Ou seja, eu vim aqui, eu vim aqui a florecer como acadêmica, meu trabalho sobre o racismo no mundo, no México, na América Latina, e na política pública. E me encontro um espaço que começa, pouco a pouco, a jalar minha energia sobre o racismo na universidade. E, bom, já seguramente han ouído este tipo de historias, bom, na cidade e na universidade. Isto é algo que não é somente a universidade. E há miles de anécdotas. Ou seja, de anécdotas, de anécdotas nos podemos ir a falar. A mí me pasó, a mí me hicieron. E algo que nos pasa a las poblaciones racializadas negativamente é que nos la pasamos hablando de isto. E é outra maneira de mantenernos distraídos das coisas que tem que fazer. Mas também tem que lidiar com isto. Ou seja, tem que ver o que vamos fazer. Então, eu chego a Cambridge a dar, a abrir por... Ou seja, eu acho que já havia habido antes outra classe sobre racismo na sociologia, mas quando eu cheguei, já havia um tempo largo que não havia nada sobre racismo como disciplina, como materia, como curso. Então, eu chego a abrir essa matéria. E, bueno, me dou conta que sou uma... Ahorita sabemos que somos cinco profesores que se identifican como negros en toda a universidade de Cambridge. Isso é como 0.6%, algo assim. Mas não toda a gente se auto-identifica, né? Mas, eu digo, pon que há uns que se identificam como mesclados, ou como... Mas, em geral, a universidade tem um porcentagem de 6.5% de población de minoria étnica como profesores na instituição. Então, é muito pouco. Então, o que eu quero contar, digamos, é... Como que tem esses... vários niveis. Por um lado, já llevo quatro anos na universidade. Me he ido involucrando em vários aspectos, tanto do trabalho institucional, do trabalho no departamento de sociologia. Querem água? Este... Não, não é de pena. Não quero que se me ahogue. Este... Del departamento de sociologia temos várias iniciativas e outras que eu he visto. Então... E agora também é um momento que há... Digamos, de hace quatro anos para cá há habido toda uma série de iniciativas que parecem que nos estão levando a um cambio institucional interessante, que poderia despistarnos de que tudo vai bem, mas... Hay que ver, né? Hay que estar com cuidado. Pero, bueno. Então, por onde quero começar? Bueno, les vou contar primeiro a parte institucional. Ok. Então, este material... Bueno... A os dois anos de haver chegado, no? Si, em 2018... 17... Não, não me lembro. Hace como ano e meio. Que estamos 19, verdad? 2019. Sí. Bueno. Como a finales del 17... Este... Fui invitada a ser... Eh... Equality... Race Equality Champion de la Universidade. Então, há uma série... que, a nivel de... eh... eh... de la institución, tienen... una... eh... una série de campeones de equidad racial, que lo que hacen es promover el trabajo de equidad en la institución. Como sabemos, este es un... bueno, no sé si como sabemos, pero... eh... eh... un trabalho que... ha sido muy criticado, hay un muy buen libro de... eh... eh... Sarah Ameth, que se llama... On Being Included. On Being Included. Eh... donde ella habla de ese trabajo de ser... estas personas que hacen equidad racial, donde te... constantemente estás... against the brick wall, no? Estás pegando contra la pared y viendo como te... ponen el título... y... y con eso el trabajo ya está hecho para la institución. O sea, como al nombrar a una persona... eh... eh... parece que termina el trabajo, en vez de iniciar el proceso. Entonces, muy conscientemente de haber leído a Sarah, de haber visto este... este trabajo, yo dije... es que va a ser diferente. Yo ya leí todo esto. Ya sé la crítica, pero entonces ahora sí lo vamos a hacer muy bien, no? Ahora sí va a cambiar. Pero bueno, no lo sé, estamos en ese proceso. Pero sí ha sido muy interesante, no? Entonces, me uno como Race Equality Champion, no? Eh... y... lo que ahí pasa es que la universidad, y eso es algo que les contaba el otro día, que está pasando en Inglaterra, es que hay varias... eh... 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 esto... hay como un cuerpo oficial, que... que se llama el Equality Commission, que quiere que todas las instituciones académicas del país, cumplan con ciertos estándares de equidad, y hagan un trabajo por la equidad. Entonces, ya se ha hecho lo de género, eso es algo que ha sido muy fuerte, pero, este... lo racial es algo que apenas está comenzando. Entonces, eh... eh... el... el Race Equality Charter es un... es este cuerpo de... eh... institucional del gobierno, al que se suscriben las universidades, y dicen, yo quiero ser un miembro de este cuerpo, y quiero comprometer a mi institución a cubrir ciertos parámetros de equidad. Entonces, me invitan, en ese proceso, a ser parte de ese... de esa... de preparar la submission, preparar toda la documentación que implica un trabajo previo, ¿no? para que nos den una medalla, ¿no? un award, que diga que tenemos Bronze Award, o Silver Award, o Gold Award, de que aquí, todo está muy bien. Entonces, para hacer este trabajo, lo que primero hicimos fue una survey, para ver cómo está la situación, una encuesta de la situación del racismo y de la inequidad en la universidad. Bueno, aquí esa es otra cosa, o sea, que nos hemos peleado por los nombres, ¿no? Race Equality, Race Discrimination, y yo hablo de racismo, y entonces, racismo, ¿no? ¿Qué va a decir la prensa? Y yo, pues, lo que ya dice la prensa, ¿no? Tenemos como ese... ese debate continuo. Ok. Entonces, les voy a... Estas slides fueron presentadas por el equipo que está haciendo este trabajo, este es el trabajo de la institución. Entonces, bueno, somos miembros del charter desde el 2016, ¿no? y lo que quiere hacer este Race Equality Charter es como ver qué pasa con la representación, el progression es cómo va la gente pasando de assistant professor, associate professor, o sea, qué pasa en ese canal, y el éxito, digamos, en los niveles de achievement, de suceso de estudiantes y facultad. En Inglaterra se le llama Ethnic Minority, o Black and Ethnic Minority, o Black, Asian and Ethnic Minority. Entonces, van a oír eso que, repito, BAME o BME, hay como toda una... una variedad de nombres, ¿no? Y eso es lo que, este... lo que se quiere lograr con este... o sea, con este REC, ¿no? le llama el REC Self-Asset. Entonces, forman equipos y Working Groups, y se hace como varias consultas a la población para traer al final un plan de acción y que, we tackle this issue. Entonces, bueno, a ver, ¿cuáles son los temas de la universidad? Lo primero que vemos aquí, que les quiero enseñar, es precisamente, este... que... bueno, ahí cuando esto se presentó, el año pasado, en octubre, solamente había cuatro académicos de la universidad que se identificaban como negros. Y luego yo corregí mi forma, porque yo me identificaba como mestiza latinoamericana, pero yo creo que eso no... no funcionó bien, porque es en el contexto de México, yo tengo ahí mi tema, pero bueno, dije, ok, I'm Black Other. Entonces ya... sí, y ahora ya son cinco, en vez de cuatro. Estamos hablando de 1.200 académicos, en la universidad. 6.5% son BME, son Black and Minority Ethnic, y hay, por supuesto, una muy baja representación en las estructuras de gobierno de la universidad. Si se fijan, en términos de recruitment, si llega, la gente sí solicita trabajo en la universidad. Hay un 33% de personas en el 2016, este es el dato, que pidió trabajo de Black and Ethnic Minority Backgrounds, y solamente el 16% recibió una oferta de trabajo. ¿no? Y también lo que vemos en términos de progresión, es que este... en el nivel más bajo de los académicos, que es el 13%, solamente llegan a profesores el 7%, y de eso solamente tenemos un profesor negro en toda la universidad. es un hombre, es medicina... Sí, aquí sería catedrático, profesor... ¿Profesor? Diga, para hacer un equivalente aquí, bueno, en Portugal sería profesor catedrático, que tenemos al máximo, dentro de la carrera universitaria, al máximo unido. Sí. ¿Cuál es la carrera universitaria aquí? ¿como artesas? Tienes profesor... Aquí en Portugal, honestamente, no me atrevo porque... yo estoy fuera de eso, pero soy profesor asociado, profesor con... ¿cómo se llama? con... agregación, que creo que como tenemos... y después profesor catedrático. Ah, sí. Pero catedrático es el máximo. Yo entiendo que esto, profesor es catedrático. Entonces, en Inglaterra tienes, generalmente, aunque ya el sistema de Estados Unidos se está imponiendo en las universidades, digamos, los que todavía no nos han forzado... somos lecturers, senior lecturers, y de ahí pueden ser readers, pero no todo, no es un paso, digamos, necesario, y profesor, ¿no? Pero estos ya son todos puestos permanentes, o sea, un lecturer no está en duda de si su trabajo va a continuar o no, ya, estás dentro de la carrera académica. Entonces, yo estoy ahí, yo soy senior lecturer, ¿no? Como que en el medio de ese lugar. y bueno, este... el otro gran tema, pues, es la cuestión del currículo y la cultura de la universidad. Esto, esto es la presentación, digamos, sí quiero llamar la atención de que esta es la versión oficial que maneja HR, de lo que pasa, o sea, HR, Human Resources, la parte institucional, de lo que pasa en la universidad. y esto es muy innovador para una institución decir esto es nuestro, son nuestros problemas. Y aquí, algo que sí se me hace interesante es que los champions, ahí yo creo que sí ha tenido un rol el que yo y Kamal, que es Kamal Munir, es el otro campeón de la equidad racial. Tengamos una mano en esto, ya habíamos tenido muchas peleas con la institución de que estos son los términos en los que vamos a hablar y un muy buen equipo de trabajo con el cual estamos haciendo esto. Porque usualmente lo que la universidad buscaba era alguien que fuera ethnic minority, o sea, que fuera brown, pakistani, o black, o quien sea, a tomar esta figura sin que tuviera nada que ver su trabajo académico. Pero pues les cayó el chamuco, como diríamos en México. Porque lo que hago yo y lo que hace Kamal en business, él habla de diferencias étnicas e inequidad en los ambientes de instituciones y empleo y organizativo, y yo trabajo sobre el racismo. Entonces, cuando llegamos ahí dijimos, no, es que no es que me estés tú, me vas a explicar a mí lo que es el racismo. Yo no estoy aquí de campeona porque soy black, o mexican, o latina, estoy aquí porque... bueno, yo acepté esto porque sé de lo que estoy hablando. Entonces, ha sido como un reposicionar, ha sido en esta pelea de, eh, yo soy, este, supuestamente, según tus estándares, a world leader, academic, porque me contrataron, ¿no? O sea, ¿sí me entienden cómo estamos aquí tratando de manejar el posicionamiento para poder decir, y estos son los términos que tenemos que empezar a usar, hasta que logremos que la palabra racismo esté dentro de la, el entendimiento de la institución de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, lo que, lo que, lo que hicimos dentro de este trabajo fue una, una, bueno, esto se hizo ya que yo había empezado, pero, eh, fue una survey, una encuesta, y unos grupos focales, para ver cómo estaba la gente y que, y que la institución escuchara de parte de las personas cuál era esa situación. Entonces, por ejemplo, algunos de los temas que salen de los grupos focales, fue, pues, que, muchas de las personas blancas tienen esa opción de ser indiferentes a la raza y raza. O sea, que no les interesa, que ven cómo, por qué, yo, yo qué tengo que ver, yo estoy estudiando las estrellas, solo soy yo, y las estrellas, el telescopio, o sea, ¿no? Claro, si les preguntas, ¿y dónde están los telescopios? ¿En Terra? No, me decía, están en Chile, donde, o sea, ahí casi no hay nadie, ¿no? en el sur de Chile, este, y podemos poner ahí nuestro telescopio, y, yo, no sé los mapuches que pensan de esta situación. Bueno, esas son las conversaciones que hay que tener, hay una indiferencia, eso, a lo mejor no son nuevas nuevas, este, hay un problema de que no se reporta, no se reporta, no hay confianza de que la institución vaya a hacer algo con los reportes, y de que sirva de algo reportar. Es más, el proceso de reportar puede ser muy contraproducente para la persona, se siente que, si yo voy, ya me van a fichar, como que soy problemático, o sea, estas son cosas que, así sabemos que funciona el racismo institucional, y las organizaciones, ¿no? hay también, hay una creencia muy fuerte de que estamos en una situación post racial, o sea, que ya eso está superado, hay legislaciones, actas, o sea, aquí estamos muy bien, y esto, y el discurso de la meritocracia es muy fuerte, o sea, es decir, somos, aquí los que llegamos, somos, porque somos muy buenos, y es lo único que cuenta, ¿no? Y aquí todo el mundo se merece o no su lugar, y ya. Entonces, no vamos a hacer ningún tipo de concesión, o sea, hay como un paralelismo, que es equivoco, de que hacer una acción afirmativa va a llevar a descalificar y quitarle la excelencia, que eso, bueno, en el caso de Brasil seguramente lo saben muy bien cómo se ha manejado, este, a la institución, ¿no? Entonces, bueno, ya es un debate que dices, bueno, nos la pasamos, es algo interesante al hablar de instituciones, tienes tu gente que se dedica a este trabajo, te podemos decir cuál es el tipo de investigación, cuáles son los resultados, cuál es la experiencia, y aún así, los mismos patrones se van repitiendo en la institución, ¿no? Es muy interesante. Este, algo que nos, otro de los temas que salieron, bueno, pues es que se necesita más transparencia en los procesos y en los procedimientos de la universidad, no sé cómo sea aquí o en sus instituciones, pero allá no sabemos realmente claramente cómo es que se decide quién pertenece a qué comité, cómo se decide quién va a estar en, o sea, en qué, cómo, ¿no? uno llega, no hay mucha, ni siquiera mucha transparencia, que yo creo que tiene que ver con una cultura en Cambridge de que, y que tiene una historia en la que la gente que estaba ahí pertenecía ahí desde, desde pequeños, o sea, hacían su licenciatura, su maestría, se convirtieron en profesores, y hay una cultura, y aquí sabemos cómo funciona todo, y si no sabes, es porque, es porque, pues, a lo mejor no deberías estar aquí, o, ¿cómo? Entonces nadie te explica, ¿no? Claramente, cuando tú entras como, yo cuando entré como profesora a ver cómo funciona este sistema de las supervisiones, y era así como, ay, bueno, ahí vas a ir viendo, nadie te da un manual, no hay un documento que dice, mira, esto es lo que tienes que hacer, o sea, hay como cierto entendimiento de que, tendrías que ya saber, ¿no? Es como una vez que estaba buscando en un hotel, en un aeropuerto, donde estaba una, de esas, de esas salas ejecutivas, de los, de las aerolíneas, para ver si podía pagar, para descansar un rato, ¿no? Entonces tú ves que en internet, y dice, pues si no sabes dónde estás, es porque no debes saber. Ah, no eres VIP. Los VIP ya saben, y era un poco, esa es un poco la lógica, ¿no? Entonces vamos a tener un minuto de silencio, este, y ahorita seguimos, entonces en el minuto de silencio, descansen sus mentes, sus ojitos, pásales, sientas, sientas, y, y ahorita volvemos, ok. y, 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 Ok, obrigada. Bom, outro dos temas foi a carga emocional e de trabalho que há para as minorias étnicas na universidade. Então, somos os acadêmicos que nos pedimos que estemos em muitos comités, que nos sentemos a ler. Se de repente chega uma tese ou um trabalho sobre algo que tenha que ver com discriminação, migração, racismo, étnico, mulheres, certas pessoas que carguem. Além de que se os alunos se acercam mais, querem mais apoio, se torna como uma quantidade de trabalho muito amplia e uma carga emocional, porque ademais estás ouvindo e ouvindo todas estas histórias. E ao final é, bom, já que hora vou trabalhar sobre México e América Latina e os problemas do mundo. Ou seja, de repente a universidade se torna o field site, e acho que eu quero resistir um pouco, mas é difícil. E, bom, estas são como as temáticas. Então, aqui les pongo algumas das experiências de que se recuperaram nesta encuesta, de que a gente fala. Então, por exemplo, que meu chefe me disse que espera que eu trabalhe dia e noite porque eu sou de África, ou seja, e assim, não? A os alunos constantemente reportam a os porteros dos colegios que não nos deixam entrar, a seu próprio colegio, ou que não. Você não parece como alguém que está fazendo aqui, ou como essa mulher que se me acercou a mim, você busca trabalho porque, pois, o que você está fazendo nesta cidade, não? E, bom, isso, não? De este tipo de... Você já ouviu o Kama Sutra, você é exótico, não é que eu estou dizendo que as pessoas brancas são atractivas, mas as pessoas que são brancas não são tão atractivas. Ou seja, como as camasas de violência. Sim, exatamente. Então, isso é algo... E, ao mesmo tempo, sim se pode recoger... Ou seja, com isso não quer dizer que há uma completa... E, não sei... Ou seja, como que os professores ou o personal blanco ou os alunos blancos não tenham algo de consciência do que está acontecendo. Ou seja, alguns que são aliados, alguns que estão sendo conscientes, alguns que estão vendo a situação. Não necessariamente que todos... Ou seja, todos não estem fazendo nada, digamos, nada mais desfrutando do seu privilégio branco. Mas, pois, há muito que discutir sobre o privilégio branco, não? Então, por exemplo, essas são algumas das reflexões que fazem que a gente... Dizem, pois, se me dou conta que tenho benefícios, não? Que há uma vantagem de que eu seja branco, que não é diversa a universidade, não? Que me tratam melhor que outros colegas. Então, isso é importante para a gente poder dizer, não é, sim... Que lhe passa ao personal, aos professores blancos, a ler isso, não? Ou seja, como que isso nos serve de ferramenta para dizer, não, se te dão conta, não? De o que está acontecendo, ou tratemos de que te des... de que te des cuenta, não? Este... E isso, não? Se dão conta que são tratados com mais respeito, não? E isso é porque... Isso é parte da cultura que estamos tratando de combatir, e é muito difícil, não? É muito difícil. Então, a universidade, não, está históricamente, geográficamente e políticamente ubicada em um espaço, não? E aqui há outros, 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 este, testemunhos que vêm desta encuesta, não? E... Há um problema, pois, de ubicar a Cambridge em seu contexto histórico, não? É uma universidade de 1200, tem, então, que, 800 anos de existência, e os quais se han beneficiado, bom, do colonialismo, da esclavidade, de muitos processos, e, além disso, onde se ha desenvolvido o conhecimento para manejar as colonias, as instituições... Sim, eu não mais dizer, o de Cambridge, vocês serão aqui, uma conexão, mas, sim. e está também esta parte do branding, ou seja, o nome de Cambridge como uma instituição que já com esse nome parecia que você não tem que fazer nada mais e isso é um problema porque volta a os membros muito encerrados, há como um certo isolacionismo, algo assim como aqui, com que veamos estas quatro paredes, não há necessidade de ver mais alá e isto seria, pois, como não se reflexiona quais são as implicações de usar este linguagem de meritocracia, de excelência até tolerância o post-racial ok, e por outro lado e isto é muito, me custa muito isto se los quero ensinar, isto é algo que escreveu um aluno, que então fala de que se há uns professores conscientes, ou algumas pessoas e blancos conscientes de que estão na situação que tem que fazer algo mas temos por este lado outras coisas que são boas não, se me são muito fortes ou não, se me são afirmar O que o sistema de acessão seria? Como isso seria o problema que você imagina? O que seria? O que seria? Do você acha que isso seria um faiado de acessão? A que o candidato em vez do que o strong? A única igualdade que isso seria a igualdade de Cambridge com Sheffield-Hallam. Sheffield-Hallam é uma universidade em Sheffield. A universidade é dividida por esses post-1992, que são universidades que foram poli-technicos, ou técnico-colleges que se tornaram universidades em 1992. Então, eles são menos estudantes, eles são mais estudantes. Então, isso é o que é diferente. Então, não é só racializar e despising, é um problema de classe com Sheffield-Hallam, mas também o todo... Eu quero dizer... Isso é um ensino, certo? E é só... Então, você começa a escrever totalmente toda uma dissertação sobre o que está fazendo esse esforço de equidade. E, pois, é muito... E ele responde isso na survey. Você está... Você está... Você está aí, não? E é interessante o nível de violência que sua resposta revela, não? Ou seja, não somente porque literalmente dices, se... as ganas que tenho, se pudesse, te dá a ti, Mónica, uma... Claro! Uma chapada. Então, essa reação do blanco, não? Blanca ou blanco, não sei se... Mas... Mas... Não sei se... Não sei se... Não sei se... Claro! Claro! Para que querem fazer todo este trabalho de equidade? Por que nos estão perguntando estas coisas? Então, isso... Isso se dá um contexto em que há iniciativas. Por um lado, há status to the race equality, nos estamos organizando, há um survey... Mas... Este é um grupo pequeno, aunque seja da instituição, que está enfrentándose a um conjunto muito maior. Eu tive a oportunidade de... Como parte deste mesmo trabalho, de apresentar os resultados por escola. A universidade tem cinco escolas, que são como, digamos, os órgãos mais grandes de organização. Então, ciências sociais, biológicas, físicas... Não sei... Não sei o que mais... Humanidades... Então, levamos os resultados a cada uma das escolas. E com cada... E com cada... A ver, mira, a tua escola... Estos são os números, esta é a gente que tens, estas são as minorias, isto que vai fazer... E uma das respostas que continuamente encontramos é... É que não solicitam, é que não há... Não há gente que este... Calificada para o nosso nível, para entrar a este nível. E então... Claro, por um lado, é que... Não sabem onde buscar, não? Não há uma invitação coordenada. Então, uma das nossas iniciativas era... É que... Tens que ir por... Assim como se fazem... Contratam a serviços de agências para que eles busquem o talento melhor. Tem que haver um brief que diga... E tem que ser... Temos que ter um grupo diverso de onde escolher, não? Então, aí há como... Como que há muitas resistências em diferentes niveis. Então... A ver... Que surge depois disso? E... Bom... Aí... As áreas que vimos como prioritárias a continuar, pois é isto de... É isto... A ver... Esta é a perspectiva institucional, não? Que é algo como a largo plazo, como... De certa linha... Que... Que eu já aprendi... E o que aprendi neste processo foi... Que... Temos que actuar em vários frentes. E este é um dos frentes, e vai ter sua lógica e vai levar seu tempo, não? Pero, bom... Aí está. Então, bom... Isto de que todos tenham uma responsabilidade de Race Equality, a través da universidade, que haia um recruitment que seja diverso, como eu disse... Que haia representación... Ou seja, se não tens tu... Eu sei... Porque que já me han dito... O hecho de que eu apareça em conferências, que haia vídeos com minha cara, na universidade... Que eu dê clases para... Estas como clases... Masterclases... Para alunos de secundaria... Para animarnos... Ha habido gente que dice... Eu solicité porque vi a Mónica Moreno dando... Então vi que há uma mulher negra aí... Então... Sim, é certo... Sim funciona... Sim funciona... Sim é uma maneira de atraer... E eu, por suposto, le ruego a todo mundo... Vem, por favor... Não me deixem solas... E eu visto... Já dois, três de meus colegas... O sea... De Ethnic Minority... Color People... Que se van... Que dicen... Eu já me vou de instituição... Porque não aguantam... Porque não aguantam... Porque estão em situações mais precárias... Porque, bueno... Então, sim é... O sea, sim é... Um problema... De Recruitment... E depois... Porque, então, como... Como há representação... Se não há suficiente gente... Então, é... É uma tensão muito forte... Não? Bom... E a questão de diversificar o currículo... Que agora eu vou praticar mais... Então, as acções que surgen... E que agora... Isso é o que está... Isto foi em outubro do ano passado... Esta apresentação... Então, agora... O Vice Chancellor... Que também é parte desta... Ola... Que estamos subindo... É novo... Llego hace um ano e meio... É de Canadá... É um abogado... De Derechos Humanos... O Vice Chancellor... É como o rector... Tinha quatro ou seis anos de vida... Na instituição... E estamos... Eu estou muito surpreendida... De sua abertura... De como ele quer trabalhar... Estas coisas... E agora eu vou deixar um vídeo... Que ele disse... Que ele disse... Depois de que existiu esta apresentação... Então, se lançou uma campanha de comunicação... Se desenvolveu um programa... Que está muito bom... A verdade... Um... Tallercito... De... Entrenamento... Para... O personal da universidade... E o que nós vamos fazer tudo sobre... Blanqueza... Sobre whiteness... E... No... Onde a gente vai... E... Nos põemos um vídeo... De... Fragilidade blanca... Se põen a falar... De suas experiências... E... Então... Está... Está bom... Eu acho que está bom... No sei... Que surja... E... Então... É um processo largo... Mas está... pelo menos o que tenha um modelo, porque a maneira que se entrena em diversidade na universidade, até há pouco era um vídeo que você tem que sentar a ver por meia hora e ao final que o veja e te diz a definição oficial de harassment é tal a definição oficial de discriminação é tal procura não fazer vai, train, next então, até um profe, já vim uma das citas, dizia aqui espérate, espérate, onde era ai, não, não alguém que dizia que está muito contento de não talvez o vi no outro lado, por vídeo de que estava muito contento de que a gente dizia eu tenho logrado não fazer o o training, o diversity training mas, é um programa de vida, é um programa mal-línea, ou seja, isso como te trena? Então, já o haver desenvolvedo uma metodologia para treinar por duas horas a um grupo de, este, tanto de administrativos como de profesores claro, os administrativos é mais fácil porque os podem como obrigar a que ten que tomar o training com os da faculdade isso, ou seja, é mais difícil mas, mas, é uma das outras há uma rede de equidade racial que é uma rede de membros de staff que se reúne, não? falar, ou, é como coisas sociais, mas também como eu queria que se chamasse uma anti-racist network para que juntar a gente blanca não-blanca que quisiera falar sobre porque há muita gente que é minority ethnic que o que querem é que a deixem em paz que é como dizer, eu já sufrí muito por chegar aqui já não me movam por favor, já eu só se querem celebrarmos nossa cultura lhes traigo um prato de meu país mas, não querem um trabalho político e também entendo porque é uma carga de nós é uma carga que nós temos que fazer esse trabalho então se torne um pouco difícil mas, para que não espantasse a ninguém e o de anti-racista parecia muito político então se deixou assim como race equality network mas, na União que também sou membro da União aí sim temos a rede anti-racista então, aí tem como vários foros o sindicato o sindicato de professores já pudimos desenvolver umas linhas que se agreguem aos anuncios de emprego que dizem e se invita que a gente das minorias étnicas vengan que não sei se isso vai fazer o trabalho mas, pelo menos já está que antes nem sequer era como explícito se começou um reverse mentoring isso estamos piloteando agora que é que gente de minorias étnicas ou gente de color seja mentora de gente em posições de poder e que vayan e lhe platique no só que significa ser nosotros sino como discutir cosas que van a decidir hacer e demás traerles la pregunta sobre como estás tú moving the cause o advancing como estás pensando en la gente de las minorias étnicas como lo estás introduciendo a mí me tocó ser mentora me toca ser mentora del rector entonces así como que ya me dio miedo pero bueno apenas es el pilotaje somos seis parejas que vamos a ver cómo funciona si funciona qué hay que hacer claro yo sé que él es muy abierto a estas cosas y no me da miedo en ese sentido no me da miedo pero si no sé cómo yo voy a ser su mentor o sea yo qué le voy a decir y además hay una inequidad tremenda este señor hay una inequidad en cuanto a que todas estas personas de las cuales vamos a hacer reverse mentoring reverse mentors pues son tienen estos puestos de poder ganan el dinero que ganan por tener esos puestos de poder y nosotros todos somos como yo senior lecturer que no nos están quitando de mi carga de trabajo nada para que yo vaya y me siente a trabajar con él o sea hay una inequidad aquí de posturas y de posiciones de él pero bueno va a estar interesante yo quiero ver cómo funciona apenas tuvimos tenemos una persona externa que contrataron que nos nos dio una cita a los dos individualmente para decirnos y qué esperan y qué van a hacer y cómo lo van a planear y ya vamos a empezar reuniones ya tenemos agendadas tres reuniones entonces pues a ver ya les contaré en otro momento ok entonces ahora les quiero enseñar al terminar esto como cuál es la postura oficial de la institución del rector que dice él y usted about abstract legal notions of equality, as important as they are, but about how people experience inequality in their day-to-day existence. And it doesn't even have to be overt forms of discrimination that one hopes are perhaps becoming a thing of the past. It can also be the stream of seemingly innocuous remarks or actions that chip away at someone's sense of self, some of which may be unintentional, but it is no less demeaning. It's what the great American writer James Baldwin, speaking at the Cambridge Union in 1965, described as, quote, not a catalogue of disasters, but those endless details that spell out to you that you are worth less, end quote. Studying or teaching at Cambridge is challenging enough without people having to deal with being patronized, profiled, or pointed at. What happens at a university is often a reflection of wider social issues, of course, but I can tell you, having worked at many institutions of higher education, this is not inevitable, and it's not the norm. It should not be the norm here. We claim to be at the forefront of all sorts of things, and we are, but we must acknowledge we are not leaders in this particular area. I want Cambridge to be better, and I think we should all expect Cambridge to be better. We have to learn, and we have to listen. And that is part of the idea behind the survey that colleagues referred to and explained so well. I said in my recent address to the university, as Monica noted, that we cannot be truly great as a university if we're not open to the social and cultural diversity of the world around us. and I asked whether we can even call ourselves a place of excellence if we're not inclusive fully of the most diverse talent. Discrimination in any form is wrong. It's morally wrong. It's ethically wrong. And it is stupid. We let everyone down when one group assumes that it can be indifferent to race issues. We let everyone down when we do not acknowledge our own biases. Or again, quoting Baldwin at the Cambridge Union, those assumptions which we hold so deeply as to be scarcely aware of them. End quote. Okay. So, este es nuestro rector. Este es tú. Este es mi rector que me va a durar que al que voy a ser su mentor. Y que nos está, va a durar como cuatro años, tres años, que antes no era así en lo absoluto. Y que entonces mi perspectiva ahora es qué podemos hacer para hacer cambios significativos, que duren más allá de... O sea, yo creo que está interesante, ¿no? que es un rector. Gracias. Gracias. A CIDADE NO BRASIL